Dois anos depois O passarinho morreu e tirou a audição do menino Será que dá pra mexer? Ah não Ah, o menino morreu, velho Olha só o Sean aí Olá Sean Nossa O cara deve se culpar pra caralho, na verdade Entre aspas, a culpa é dele, né? Aí não é, mas Era a responsabilidade dele, né, bicho? Olha a minha O cara foi inventar e não dava a mão pro menino Acabou Foda, viu, velho Jamais... Esse aqui deve ser a pior coisa do mundo Não sei como é que o cara não se matou, viu? Tem outro filho também, né? Segurança em primeiro lugar Pra ninguém sair voando do carrinho, né? Opa Por que ele não tem os pensamentos não? Tem não Escreto e dirigido por David Cage Escreto e dirigido por David Cage Aí deve ter uma chuva dessas aí, sabe? Pesada Pesada Thresh, viu, mano? Casa nova, né? Perdeu o controle da TV Horário Grace Trabalho de casa Não fazer trabalho de casa Grace A Grace A Grace tem o chão neste fim de semana Não parece estar ansioso pra voltar pra mãe Também, meu filho, depois da merda que aconteceu na sua vida Me perdoe aí, viu, mas... Eu acho que tem tempo, né? Então vou fazer as coisas bem rápido aqui O que der pra fazer Vou fazer aqui uma comida pro menino Dá pra fazer comida, será? Lanche Lanche Às quatro e meia Às seis horas Trabalho de casa Nove Às sete Jantar E às oito, cama Oh! E que horas são? São... Cinco, não Quatro e... Quase quinze pra cinco Quinze pra cinco Então os snacks, né? Tem que dar uma comida pra ele Cerveja ou suco? Cerveja... Suquim? Suquim, né? Esse suco aí tá apetitoso, mano Balançadinha, né? Não pode esquecer Não era pro menino? Eu quero que ele dê pro menino, velho Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui Comida Está na hora de comeres Tens fome? Eu acho que... Alguma Vamos lá ver o que é que se arranja na cozinha Vamo lá, chão Chega aí Desligar aqui, hein? Eu tô assistindo Ué Cadê o menino? Cadê o menino? Já perdi o menino de novo, cara? Não, não é possível O assassino do origami Ataca novamente Sétima vítima identificada A polícia confirmou que a metodologia corresponde ao assassino do origami Como assim? Perdeu mais um Voltou Graças a Deus É, mas eu falei pra esse bicho Bora comer, mano Sean, queres fazer já os trabalhos de casa? Opa Postura game, né? Eu faço mais logo, ok? Não dá, mano Essa cadeira aqui é... Tá troll Mas tá de boa Mais tarde, tá bom Deixa eu sentar aqui com o menino Eu quero fazer comida pra ele, mas não tô sabendo como é Postura, agora sim, postura game tá... melhorou Valeu Tentar de novo aqui na cozinha Tem como olhar, né? Vou ver se eu consigo olhar aqui pros cantos Bicho, é um menino ali, ó Vai cair E o que é que tem aqui na dispensa? Tem um negócio aqui atrás Uma roupa Ursinho Sujo pra carai O cara apertou um botão sem entender Tem nenhuma roupa aí? Aí tem Tem umas breguacinhas aí Ah, ele não tá com fome Entendi Fiche A professora é fiche Fiche Opa, gripado em Foi por causa da pandemia viu Cuidado aí Estás a chocar uma gripe Eu vou vir se encontro um remedio pra ti Remedinho Eu acho que ele se mudou a pouco tempo, né? Porque... Tá cheio de caixa nessa casa dele aí Pode ser que ele tenha se mudado a pouco tempo Deixar as roupas lavando aí Deixa eu vir aqui Vê se tem remédio aqui fora, né? Que... Ninguém sabe o que é que pode acontecer E sempre na chuva pesada, né? Sempre caindo um toro Que legal Chamar um menino pra brincar de... Basquete aqui fora Opa, errei Opa, errei Essa casinha aqui, cara Me lembra muito a casa do... Guerra dos mundos com o Tom Cruise Tom Cruise, né? Mesma casa Cara, com certeza os remédios não são aqui Ligar a luz da casa tudinho aqui E o menino tá gripado e eu não sei onde é que tem remédio Foda, hein? Que tal brincarmos os dois um bocado? Eu prefiro ver televisão Opa Prefiro ver televisão Achei, tá escurecendo, ó, cara Que massa Não sei se é porque eu liguei a luz Ah, tem uma porta aqui, ó Ah, é onde ele entrou, velho Essa porta aqui E eu viajando, ó Talvez aqui tenha remédio Cara, eu não sei nem o nome disso aqui É... Lavabo, será isso aqui? Não, lavabo não É um... Toalete, né? Lavabo é quando tem uma pia Pia e toalete Aqui é a porta da frente Tem uma revista aqui Achei só os pornô Tem uma carta pra ele, ó O nome dele é Ethan, né? Ethan, tinha Ethan escrito Quando os pais chegaram da igreja todos os seus filhos tinham desaparecido Procuraram e chamaram-nos, choraram e imploraram, mas tudo foi em vão As crianças nunca mais foram vistas Ué? Que porra é essa? Quem foi que mandou essa carta pra ele? Porra Aí foi bizarro, viu? Acabei de receber o poema das crianças perdidas Logo ele Cara, só pode ser aqui em cima, então vou ter que procurar o remédio aqui Sanitário Ver o que mais temos aqui Aqui ó, remédio ó Remédio pra gripe, show de bola Bene gripe Eu quero botar o remédio na mão e vai dar uma cagadinha Lavar as mãos Dá aquela, né? Riada Ele lava as mãos antes da riada Interessante, viu? Passar álcool, né? Ó, olha Olha, ainda tem aqui o... A bichinha dos índios, cara Que deve ser onde o menino fica Ah, tem uma cartinha aqui Vai chegar bem bozinho o remédio lá embaixo Daqui que ele chega lá Caralho, véi Olha só O desenho ó Que merda O desenho dele e do menino no chão lá Com o carro e a mãe E ele Nossa Bizarro, viu? Deixa eu... Deixa lá o remédio do menino Traste, viu, véi? Caraca, véi Foda demais isso aí, viu? Traumatizou foi todo mundo aí Sean Ah, ele tá... Nossa, será que ele morreu, véi? É possível Olha, toma isto Vai te fazer sentir melhor Obrigado, pai Obrigado, pai Seus engraçados Quem pra cama? Discussão Trabalho de casa Sean, queres fazer já os trabalhos de casa? Por favor, pai Deixa-me ver mais um bocadinho da televisão Eu faço mais logo, ok? Eu acho que devias tratar já disso Assim fica feito e pronto Agora vai buscar a mala e prepara as tuas coisas na cozinha Eu ajudo Por que te liga essa televisão, mano? Ah Aqui É fazer os trabalhos de casa, meu filho, pelo amor de Deus Seu pai não faz não, mas você faz São... Vixe, ah, são... Sete e meia Deixa eu ver aqui os deveres dele aqui Sete e meia Sete e meia Ixi Ixi, era pra ter feito seis horas, ó Caralho O menino vai dormir tarde agora Deixa eu sentar aqui com ele Ver se tem algum papo Amém 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 Acabou, meu filho? Espera aí, deixa eu ver, ver se está certo Cara, domina Engraçado Está indo para a escola? Sim, o menino Parece que está dando um ataque Acho que era o sorriso dele, acho que ele ficou feliz que foi ver televisão Você quer saber de televisão, né menino? Eu quero saber como alimenta ele, para poder dar certo aqui Deixa eu ver aqui de novo, 8 horas cama, 7 horas jantar, já deve ser umas 9 da noite já Não, são 8 e pouco, dá tempo ainda, vai comer Quer dizer, jantar Tenho muita fome Fazer voado, hein? Ah, galinha ou pizza? Vai na galinha, né? Esse negócio de comida em jogos é foda, o cara fica com fome, velho E agora? Vou botar no micro-ondas aqui Porra Já? Esse micro-ondas tem a porta maior do que, mais alto que a porta mesmo Micro-ondas do futuro, cara Está aqui a coxa e as batatas Bora, Sean Bora comer Já pode vir Sean A comida está pronta Comer e dormir É comer e dormir, a indigestão não tem problema não, viu? Vou sentar agora com o pobre-hay O cara, só se... 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 se culpando aí, ó Carai, mano Até eu estou ficando triste pelo cara, já Tá bom, meu filho aí? Tá... o cara está muito bom, não Opa Deixou a comida toda, velho O que é isso, velho? O menino não aguenta nem a cor de galinha Ô, ô Alô Acorda São horas do Sean ir para a cama Para a cama, ir para a cama Não, na televisão não Oh, meu Deus do céu O Sean Vamos para a cama, filho Você já almoçou? Já jantou? Está safe? Acabou o horário já? Vai começar a passar uns programas que tu não pode assistir Então Quer o Sean? Vamos para a cama, filho Você já almoçou? Já jantou? Está safe? Acabou o horário já? Vai começar a passar uns programas que tu não pode assistir Acho que está tudo bem Tá, né? Deixa o bichinho aí Enquanto isso, eu vou lá em cima Só para ver o que é que tem no meu quarto Que eu não vi, ó Aí eu volto e mando ele dormir Espere-se um bocadinho E esse canto aqui também? Era o banheiro, era? É não Ah, ele faz desenho Será que ele é arquiteto, velho? Caralho, que foda Será? É possível, mano Aquela casa dele era muito feia Ixi Agora a gravação lá Do Jason Pobre Hay A gente chega a estar tremendo, ó, velho Desligar, senão o cabal vai ficar depressivo aí Aí, ó Tá vendo? É Vai dar a lição do passarinho, né, cara? Ó, tem vezes que Tem o que fazer, né? Acho que o cara é arquiteto, mano Que massa Ou então ilustrador, né? Sei lá Porra Deus me livre, velho Zu livre Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá no menino lá Acho que tá na hora dele dormir já Não, não sei, cara Eu tô afim de ir no quarto Só mais uma horinha de televisão Não faz mal, não Deixa eu ir voado aqui Que as vezes pode ser que feche a cena E eu não tenha olhado alguma coisa aqui, né? Música Não, não, não Cheio de... Não, 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 não Música melancólica, né? Não, desliga, desliga Aqui acho que é pra deitar Não vou apertar aqui, não Pode ser que ele deite Acho que não tem nada aqui, não Tem nada, deixa eu buscar o menino lá Antes que dê merda E ele já dormiu Tava sem sono, né? Capotou Vá lá, puto Vá lá, puto Puto, mano, como assim? Cadê o JP pra traduzir isso aqui? Vá lá, puto Engraçado Tá na hora de dormir, puto Putão Vá lá, puto Vou estar indo pra dormir na privada Tá devagarzinho aqui Tá devagarzinho aqui Cara, eu tô gostando desse jogo É bem legalzinho Só é triste Só é triste Hummm 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 Tem como enrolar ele, não? Tem Dá um beijinho pra dormir Esse daqui é pra fechar ou abrir a janela? É pra olhar Pra fechar Pra fechar Hummm A chuva é grossa e não pegar ele Pfff Esse desenho aqui foi foda, viu? Esse desenho foi cruel Opa Ai, fechar a porta devagar, ó Deleza E tipo, e te carai? É isso que é? Acho que ele tá se lembrando, sabia? É, tendo alguma coisa assim do tipo Será que é isso? Porra é essa? Opa O que é isso? Um origami, ó Será que é o negócio do assassino, hein? Assassino do origami Porra é essa, velho? Esquina com a norte Carnaby Esquina com a norte Acho bem feito, hein? Esse cara aí Terça-feira Seis da manhã, né? Zero Seis minutos da manhã Precipitação 6.8 milímetros de chuva Seis minutos da manhã Um ano Esquina o seguinte Tchau Legenda Adriana Zanotto